Diretamente isso aqui da Pontal Vínculos em Piedade com os mais lindos automóveis para você. Venha conferir para você que procura caminhonete, picape, estilitar, carro popular que você encontra com o menor preço. E hoje você tem a opção de troca com troco, avalemos seu carro, entre muitas outras oportunidades. Agora você vai conferir algumas de nossas ofertas. Cruze LT 2012, automático, prata, bancos em couro, carro completo, carro de luxo, carro para viagem. Olha o painel desse carro, meu amigo. Aqui você confere, aqui você aproveita. Cruze LT 2012, BMW 320, 2015, completa, automática, bancos em couro, arrefecimento, na cor caramelo. Olha que carrão, sensores de ré. Esse carro tem tudo para você que procura aí, carro de luxo, carro para viagem, carro de presença. Uma BMW 320, 2015, com apenas 30 mil km rodado. Saveiro Cross 2014, prata completa, único dono, com apenas 40 mil km rodado, na cor prata essa Saveiro aí. Tem bancos em couro, tem computador de bordo, sensores de ré, completa, cabine incendida. Para você que procura carro para mercadorias, carro utilitário, essa Saveiro é o carro, meu amigo, que você confere. Aqui você aproveita. Também um Siena 2012, completo, 1.4, na cor prata. É um Siena, um carro sedã econômico da Fiat. Com apenas 60 mil km, você tem uma pequena entrada e mais parcelinhas de 830 reais. Vem aproveitar. Para você que curtiu, então vem aproveitar, apontar o veículo sapetinho de você, aqui em Pedazes, no centro, na Marginal, Rua Bidala Maru, número 100. Você pode estar ligando através do telefone 3244-213 ou mesmo acionando no WhatsApp 998012665. Pontal Veículos.